E o Tubarão começa a disputa da semifinal do Paranaense de Futebol amanhã no Estádio do Café, às 4 horas da tarde. Ontem teve um treino aberto aos jornalistas no palco do jogo de amanhã. O que rolou de melhor a gente mostra pra você agora. Vai ser o começo dos 180 minutos mais importantes para o Londrina na atual temporada. Londrina e Curitiba fazem o primeiro jogo semifinal no Estádio do Café. E pelo menos do lado do Alves Celeste, não existe qualquer pressão para definir a situação em casa. Mas isso não ganha aqui. Nós temos que pensar que tem um jogo que volta. E aí? O Curitiba vai ter que ganhar. Vai ser um jogo aberto. Então, jogos abertos dessa forma, é claro que você sempre quer uma vantagem. Nós queremos a vantagem. Então nós queremos ganhar do Curitiba. Essa é a meta, esse é o pensamento. Mas vamos jogos de 180 minutos. Tranquilidade de um elenco que ganhou mais confiança após a classificação heróica sobre o Maringá na casa do adversário. É gostoso você confirmar uma coisa que você luta tanto. Então a gente tinha um confronto que era um clássico do café. Tinha o objetivo de chegar entre os quatro de novo, pra depois pensar numa final. E a equipe cumpriu essa etapa, né? Então a gente sabia que a equipe poderia cumprir essa etapa e cumpriu. Então quando você cumpre uma etapa de um processo de trabalho, então acho que isso é gratificante. O único desfalque é o lateral esquerdo Alan Vieira, que cumpre suspensão porque foi expulso na última partida. O experiente Lino, de 37 anos, deve ficar com a vaga. O Lino é a preferência, mas tem o Diego Pratos também que já entrou nesse campeonato paranaense. Então a gente vai ver as melhores opções. Foi a primeira vez neste campeonato paranaense que Tenkat começou uma partida com três atacantes. Paulinho, Neilson e Arthur. E para o jogo contra o Coxa, a mesma formação não está descartada. Porque depende muito do momento, né? Então tem que sentir o grupo, o jogo. Então tem vários detalhes que implicam para que isso aconteça ou não. Quem seria o terceiro? Na verdade, como foi, se for ter três atacantes, seria uma formação que começou em Maringá. Então, Neilson, Arthur e Paulinho. Atacantes que devem ser abastecidos pelo meia Rony Dias. Como o meia Celsinha está fora do restante do paranaense por causa de uma lesão, Rony assumiu a camisa 10 e parece ter caído bem. Nos últimos dois jogos foram dois gols, mas as lembranças boas não são apenas dos últimos dias. Coxa e Londrina se enfrentaram pela última vez no Estádio do Café, no Estadual do ano passado. E o Lec venceu por 2 a 0. Um gol do atacante Arthur e outro do meia Rony Dias, de falta. O futebol olha do lado ao contrário aqui e fala, o Londrina é o campeão paranaense, é uma equipe que vem com uma regularidade. Se você observar, nos últimos três anos do interior, a única equipe que continua chegando a brigar é de novo a Londrina. Nós chegamos em 2013, nós chegamos em 2014, foi o campeão paranaense e de novo nós estamos chegando. Nesse momento é o que vale, né? A inspiração é a transpiração, então eu tenho certeza, vão ser jogos intensos de novo, contra o Curitiba uma intensidade muito forte de novo.